Após tantas polêmicas, o Gustavo Lima se preserva e encerra o contrato aí com o Frigorífico Goiás. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milir Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu like aí, rapaz. Se você gosta aqui do canal TV Meu Sertanejo e também gosta aí do Gustavo Lima. Nós vamos esclarecer aqui que além da informação, a gente dá além da informação, a gente dá a nossa opinião também, dá alguns causos, o que pode ter acontecido, né, pra esse encerramento de contrato. Não é só passar notícia como alguns lugares passam aí, né? Então, se você gosta desse canal, já deixa o seu like aí, se você gosta do embaixador também. Se inscreve no canal se você não for inscrito, diariamente a gente traz aqui conteúdos, notícias polêmicas, curiosidades, análise de discos, composições, tudo sobre a música sertaneja. Bom, turma, é isso mesmo. Acabamos de receber a notícia aí da assessoria de imprensa do Gustavo Lima e da Balada Music, pra quem não sabe, que é o escritório aí, né, do Gustavo Lima, onde eles acabaram noticiando, nota de esclarecimento, Gustavo Lima X Frigorífico Goiás. A Balada Music e a assessoria de imprensa do cantor Gustavo Lima comunicam que o artista encerrou em 24 de 5 de 2022 os trabalhos de divulgação da marca FG, Frigorífico Goiás. Na data, se deu o encerramento do contrato de imagem do artista com a empresa. Pra quem não sabe aí, turma, a primeira unidade que o Gustavo Lima inaugurou aí, né, foi em Goiânia, foi em 2021, mais precisamente aí, dia 21, sábado no dia 21 do 8 de 2021. Como eu tô mostrando pra vocês aí, né, o cantor Gustavo Lima inaugurou na manhã do sábado uma boutique de carnes da qual é sócio em parceria com o Frigorífico Goiás, na Avenida Jamel Cecílio Setor Sul, em Goiânia. Muitos fãs compareceram e formaram filas para conhecer o cantor de perto. A loja especializada em cortes nobres e disponibiliza 50 tipos de carnes. O investimento foi de 8 milhões de reais. Aqui, na nota de esclarecimento, fala do contrato de imagem. Aqui, já nessa notícia aqui, quando foi lançada a primeira franquia aí do Gustavo, né, fala que ele é sócio. Então, a gente não sabe, precisamente, se o Gustavo não tem mais ligação. Podemos dizer aí com o Frigorífico Goiás. Ou se ele encerrou apenas a parte de imagem e continua sendo dono, né, do Frigorífico Goiás. Bom, turma, o Frigorífico Goiás, eu já compareci lá quando eu fui pra Goiânia, né, que ainda não chegou aqui em São Paulo. Inclusive, o Gustavo acabou, né, vendendo as franquias em menos de 12 horas de venda, né. Ele acabou fazendo 200 franquias aí do Frigorífico Goiás. Faturando 100 milhões de reais com as franquias em dezembro de 2021, como a gente pode mostrar aí nessa notícia, turma. Fora dos palcos, o cantor Gustavo Lima trilha outros caminhos. O de empreendedor, nesta quinta, dia 16 do 12, o Sertanete, mais uma vez, fez história com seus negócios e vendeu em menos de 12 horas 200 franquias do Frigorífico Goiás, empreendimento do qual agora também é sócio. Em conversa com a coluna do Léo Dias, o Sertanete comemorou. Explodiu! Bom, turma, eu já fui no Frigorífico Goiás, como eu falei pra vocês anteriormente, né, lá em Goiânia. Era um frigorífico muito bom, com preços excelentes. A gente viu aí, né, um crescimento no valor aí das carnes, né, no Brasil inteiro. E o Frigorífico Goiás vendia um kit do embaixador que era muito bom, turma, que eu já mostrei aqui pra vocês, inclusive, que era um preço muito acessível, onde você tinha vários tipos. Por exemplo, vinha carne, vinha frango, vinha linguiça recheada, vinha várias coisas nesse kit do embaixador, onde você poderia fazer um churrasco pra três a quatro pessoas com um valor muito acessível. Eu achava muito bom. Bom, eu acho que o Gustavo Lima tá se preservando, né, encerrando este contrato aí com o Frigorífico Goiás, até porque o Frigorífico Goiás vinha dando muito certo, né. Mas, recentemente, a gente viu muitas notícias ruins, podemos dizer, principalmente essa daqui, onde, inclusive, saiu na... Não sei como esse cara ainda não excluiu essa notícia, né. Saiu no Veja. Esse Valmir Moratelli publicou. O Gustavo Lima homenageia Bolsonaro em meia polêmica de verba pública. Nada a ver essa notícia aqui. O cantor envelopou um helicóptero para circular por Goiânia. Totalmente errada essa notícia que eu já vou te explicar. Ele publicou o seguinte. Gustavo Lima voltou a causar nas redes sociais. Dessa vez, não por causa dos cachês milionários bancados por prefeituras e cidades do interior do país. Na sexta-feira, dia 27, um helicóptero plotado em homenagem a Jair Bolsonaro sobrevoou Goiânia, onde a comitiva presidencial passou em motocicleta. A aeronave pertence ao frigorifo Goiás, de propriedade do cantor, que mora em Goiânia. Segundo informações do site Metrópolis, Gustavo já se declarou apoiador de Bolsonaro. A aeronave estava toda envelopada com adesivos da bandeira brasileira e uma foto do presidente logo abaixo das hélices. Só que a verdade é que o helicóptero não é do Gustavo Lima e eu vou mostrar aqui pra vocês nessa notícia. Helicóptero que sobrevoou Goiânia em homenagem a Bolsonaro não pertence ao cantor Gustavo Lima. A aeronave esteve presente em ato do presidente da República nessa sexta-feira. Uma cena diferenciada chamou a atenção da população de Goiânia nessa sexta-feira. Enquanto o presidente Jair Bolsonaro cumpria a agenda política na capital de Goiás, um helicóptero pilotado em sua homenagem sobrevoou os locais percorridos pela comitiva. O transporte aéreo estava repleto de símbolos ligados à figura de Bolsonaro, inclusive enfeitado com o desenho de um boneco do mandatário e a bandeira do Brasil. A aeronave, segundo antecipou a imprensa, a Veja, estaria ligada ao cantor sertanejo que reside no estado. No entanto, segundo apurações do Conexão Política, o helicóptero pertence ao empresário Leandro Batista da Nóbrega, proprietário do frigorífico. Então, o dono mesmo do frigorífico Goiás, que é esse Leandro Batista da Nóbrega, se você pesquisar aí no Instagram, você vai ver vídeos e fotos dele com um helicóptero, não é do Gustavo Lima. Mas as pessoas, principalmente a mídia, que gosta de bater no Gustavo, já que o Gustavo não dá espaço e oportunidade para essa mídia, que inclusive ele faz certo em fazer isso, bateram no Gustavo falando que a aeronave era do Gustavo. Até as pessoas entenderem, irem atrás para saber se a aeronave é ou não do Gustavo Lima, as pessoas acreditam na notícia aí, falando que a aeronave era do embaixador, presa. Tanto é que a gente não vê, faz tempo, o Gustavo Lima divulgando aí nos stories o frigorífico Goiás. Ele pode até consumir, isso daí não tem problema algum, mas o Gustavo não divulga mais aí o frigorífico Goiás. Será que teremos aí um frigorífico do embaixador? Rapaz, eu não duvido nada, hein? Não duvido nada. E onde ele será o proprietário do negócio e não apenas um sócio. Então várias polêmicas aí. Desgasta muito a imagem do Gustavo Lima. Acredito que ele está se preservando e eu postei lá no nosso Instagram. Algumas pessoas estão dando algumas opiniões. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Gustavo Lima, a EBB, o fã clube do Gustavo, comentou, menos problemas para ele depois de todos aqueles ataques referentes ao helicóptero que o dono do frigorífico colocou a imagem de política, etc. Veio o ataque da mídia, melhor coisa foi o fim. A Ju, né, aqui do canal, comentou, eu amava os kits, achava genial, mas realmente o Gustavo fez bem em se preservar. O David me segue, colocou lá, inclusive segue lá o David, colocou lá, daqui a pouco ele aparece com o próprio frigorífico. Duvido nada, hein, David? Também acho, velho. E aí, turma, quero saber a opinião de vocês sobre o encerramento aí do contrato do Gustavo com o frigorífico reais. Acredito que foi bom para o Gustavo, o que não foi bom foi para as pessoas que contrataram aí, né, fecharam uma franquia do frigorífico pelo mundo afora, até porque fechou aí em todos os estados, né, franquias e até no mundo, né, fechou franquias aí, até por conta, né, da força do Gustavo Lima. Mas, enfim, acredito que para o Gustavo foi bom até para ele se preservar. Vai ter ainda muita notícia vindo aí sobre o frigorífico Goiás e o Gustavo Lima até a eleição que vai acontecer esse ano. Então, acho que foi bom para o Gustavo. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. deixa o dedo no like, se inscreve no canal e tchau, obrigado. Tchau, tchau.